Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de dica de seguidora O vídeo de hoje é uma make e look inspirado no Pinterest Eu fiz uma maquiagem junto com vocês, inspirada no Pinterest e também o look E assim, eu tenho, eu sou suspeita de dizer, porque eu uso muito brincho pra inspirar look, gente Até mesmo pra produzir conteúdo pra vocês ou pra sair, porque eu fico assim O que que eu vou usar com essa roupa aqui? Eu sempre tô lá no Pinterest Então supor, você quer usar muito uma calça Tá, eu quero usar uma calça, eu quero usar uma calça X, por exemplo, uma calça preta O que você vai fazer? Você vai lá no Pinterest e digita assim, looks com calça preta, amor Aparece mil opções e já clareia sua mente, já uma criatividade E aí você pode assimilar com algo que você já tem, eu sempre faço isso Hoje, vocês vão... Ah, então é isso, se você já gosta, seu like, se inscreva aqui no canal E me acompanhe nas redes sociais Hoje chega de papo que eu tô muito animada pra esse vídeo, bora lá Não é isso, mas eu vou usar, tá? É o sérum facial rosa mosqueta Da Max Love A pele tende a ressecar bastante Inclusive esse negócio tá ressecado Sabe, meninas? Como o frio é lindo, mas ao mesmo tempo chato Então, ó, esse pincelzinho aqui é ótimo Pra passar hidratante Pra passar sérum, pra passar primer Seca, 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 seca Sou um avião E nele tá escrito aqui, campeão Esse corretivo aqui, que se chama Choice Esse corretivo que se chama Choice Ele é da Shen, tá? Creamy Concealer Aham, da Shen Ele é muito grosso, eu adoro ele Tá no tom da minha pele, então isso é ótimo É muito fácil pra aplicar, gente Pronto, o corretivo foi, gente Aí, vou usar, primeira vez aqui com vocês no canal A base da Bruna Tavares, ó Já logo falo pra vocês que eu amei E review dela completa lá na minha rede vizinha Que é o famoso TikTok Eu vou deixar pra vocês aqui, tá? E a minha cor dela Essa base fluida, gente Ela tem uma cobertura aveludada Ela é perfeita Esponjinha úmida Enquanto a base vai secando, gente Eu sempre gosto de corrigir minha sobrancelha Tô corrigindo com essa canetinha aqui da Shanglan Em parceria com a Frida Eu adoro ela Ela é realmente uma canetinha Tá imitando os pelinhos Porque ela é tão fininha Eu divulguei uma hoje Você viu, Magna, o meu vídeo hoje? Gente, agora eu vou redesenhar ela aqui Que a gente se chama de delimitar Eu vou usar um pouquinho da base Eu prefiro a base Porque eu acho melhor de espalhar O corretivo, eu acho que quando ele seca, amor, já era Eu venho com um cotonete Quem me acompanha há muito tempo sabe Que eu prefiro usar o cotonete Vou com a mão bem levinha E aí eu vou pentear ela Eu vou pra parte de contorno do meu rosto Devolver as marcas, as coisas, tudo direitinho Vou vir com um corretivo mais clarinho Que é da Melu Maravilhoso Eu amo A minha cor, pra quem quiser saber É amendoim 2 Então já passa e vai aplicando Agora eu venho com o contorno Esse contorno aqui é da Shen Lan Lindo, maravilhoso Eu venho com ele Depois eu venho com o em pó E aí eu venho com o pincelzinho chanfradinho Primeiro eu dou batidinhas Pronto, agora eu venho com o da Melu em pó Ó, agora eu vou passar o blush Esse blush aqui é da Lirix Eu adoro ele E aí eu passo, gente De uma forma que levanta o rosto Então ó, eu pego misturadinho mesmo Levantando, ó Ó, batidinhas primeiro Ficou bem levinho Ó, espalha Gente, agora é hora de selar tudo Eu vou usar o pó da Shen Lan Que ele é um duo Que é um pó compacto, ó E aqui embaixo Um pó solto, translúcido Aqui É um make look Inspirado no Pinterest, gente Vou fazer uma make aqui É uma make que eu acho muito minha cara Esse aqui, tá vendo? E essa boca eu sei fazer E fica maravilhosa Ó, vou passar um corretivo Vou usar essa paleta aqui, gente Da Bella Angel Que eu acho ela perfeita Pra essa maquiagem Primeiro o carimbo Foi Tudo pra iniciar uma base mais clara No branco Começar com esse marronzinho aqui Essa make pede bastante o somado Pra esfumar as bordinhas, ó Dei tudo igual Vou escurecer mais um pouco essa make, ó Vou pegar esse tonzinho de marrom agora Volto com o pincelzinho de precisão Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com o meu dedo Isso Volto com o pincelzinho Pra esfumar Um esfumado bem rente Aos cílios Com muito cuidado, gente Porque preto Ou ele pode arrasar a make Ou ele pode arrasar a make Deu pra entender? Encosta o pincel nos cílios E vai fazendo um movimento de rabisco Bem discretinho que tá Agora, agora na linha d'água, gente Eu falei que não tá aparecendo na foto, né? Eu vou dramatizar o olho Vou passar um lápis Bem na minha linha d'água Foi Temos aqui um olho esfumadinho Ó Porque ela tá de olho fechado, né? Tá de cilhão, ó Anda Aquela Mas Vamos fazer a boca Que a boca é a olho Tô mais ansiosa Vou começar contornando a minha boca Com esse marrom aqui Mais escuro da Mary Kay Que ele chama Ba05 Eu amo esse papão Eu contorno Um pouquinho mais pra fora Vocês perceberam? Agora eu vim com esse chenglan aqui Que ele se chama Rave no Fear A mágica no degradê dela Corretivo, gente Não se apavorir Ficou Ah, tá Muito esbrançada Você vem Aumenta, tá vendo? Fica linda A make tá pronta A make tá pronta Gente, eu tentei O importante é tentar O que vocês acharam? Comenta aqui Acabei de fazer aqui Né? A chapinha O cabelo vai ficar assim mesmo E agora Vamos pro look Look, gente A base vai ser Esse aqui Ó Que lindo A saia Eu tenho uma igual E aí vamos colocar Alguma blusa preta Por cima E um blazer Por cima Que é esse look Aqui também Acho que tá bem parecido O look Deixa eu tirar aqui Uma blusinha preta De tricô por baixo O meu blazer Que baixem, gente? Essa saia aqui É idêntica A da moça E a botinha também Eu acho Que tá Check por aqui O que vocês acharam? Eu gostei Gente Amores Gostaram? Agora me fala Vocês acharam que a make ficou parecida? Eu acho que eu cheguei um pouquinho perto Tá? Porque a foto Inclusive lá Que eu mostrei pra vocês Tava muito tratada Tava com muito filtro Photoshop Enfim Vários paris Assim na foto Então eu acho que eu cheguei um pouquinho perto O look Eu cheguei 95% perto Porque a saia é idêntica ao look Então é isso Lembrando que todo esse look Eu tô toda vestida de shem Tá, gente? Eu vou deixar pra vocês todas as peças aqui embaixo E É isso Me sigam nas redes sociais Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Quer saber que você gostou Com muitas vezes mais vídeos assim Se inscreve aqui no canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau